Fala galera! E aí pessoal, tudo certo aí? Pessoal, quero fazer um vídeo diferente hoje aí pra vocês. Fazer um vídeo pra divulgar uma notícia, né? Uma notícia boa. Queria avisar a galera que eu vou estar indo na fábrica da Hyundai no dia 16, que é sexta-feira agora. Até era pra ter divulgado antes, mas não deu porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir ou não. Mas deu certo, agora eu vou conseguir ir. Aí eu queria estar falando aí com a galera. Galera que tiver aí alguma dúvida, assim, sobre algum modelo de máquina, alguma coisa específica, né? Tiver alguma pergunta. Aí como eu vou estar lá fazendo a visita, eu vou tentar buscar aí alguma informação, né? Não vou prometer que eu vou conseguir responder 100%, né? Todas as dúvidas aí que se alguém tiver. Mas eu vou tentar lá buscar o máximo pra vocês. E se eu puder também fazer vídeo lá em outros modelos de máquina, mostrando, né? Os equipamentos eu vou fazer. Dentro do possível, claro, né? Aí a galera que tiver alguma dúvida aí, alguma sugestão, qualquer coisa, deixe nos comentários aí que eu vou estar olhando, vou estar anotando. Pra na hora lá eu buscar informações aí pra vocês. Beleza, galera? Aí fiquem todos com Deus. E fiquem ligados aí no canal que já já vai ter vários vídeos aí, bastante conteúdo. Um abraço a todos aí.